Olá, meu nome é Walter dos Santos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, na verdade o vídeo de hoje é respondendo a uma pergunta de uma seguidora. A Débora Venturelli comentou em um dos nossos vídeos intitulado E em seu comentário a Débora fez a seguinte pergunta Por favor, você pode me dizer se o empregado intermitente tem direito ao PIS? É isto que nós vamos responder no vídeo de hoje. Débora, antes de responder a sua pergunta, eu vou primeiro te agradecer E depois aproveitar a oportunidade para explicar para os demais seguidores o que é o empregado intermitente Na verdade o termo correto seria contrato intermitente Eu vou explicar o que vem a ser essa nova modalidade e aí no final eu respondo a tua pergunta, tudo bem? Vejamos pessoal, o contrato de trabalho intermitente, na verdade é uma nova modalidade de contratação do trabalhador Essa nova modalidade foi introduzida na CLT pela lei número 13.467.467 de 2017 A chamada reforma trabalhista A lei 13.467 de 2017 incluiu o artigo 452A na CLT E este artigo diz o seguinte O contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito Então a forma de contratação do trabalhador intermitente tem que ser por meio de um contrato escrito E deve conter especificamente o valor da hora de trabalho Que não pode ser, preste atenção aqui, não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo Pega o salário mínimo, divide ele em valor horário O valor da contratação do trabalho intermitente não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo O equivalente ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento Que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não Ou seja, se eu contrato uma pessoa para fazer determinado trabalho na minha empresa E este trabalho já é executado por outro trabalhador Eu não posso pagar para o trabalhador contratado na forma de contrato intermitente Valor inferior àquele que eu já pago para os demais trabalhadores Seja ele intermitente ou não Basta para o legislador que os dois trabalhadores exerçam a mesma função O artigo da CLT que foi incluído pela chamada Lei da Reforma Trabalhista Ele tem nove parágrafos Vamos comentar um por um para que vocês entendam O primeiro parágrafo diz o seguinte O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz Para a prestação de serviços Informando qual será a jornada Com pelo menos três dias corridos de antecedência Eu vou contratar uma pessoa na modalidade de contrato intermitente Então eu vou, por exemplo, mandar uma mensagem pelo WhatsApp Para essa pessoa com pelo menos três dias antes Para que eu cumpra o que está disposto aqui No parágrafo primeiro do artigo 452-A da CLT Que trata do contrato de trabalho intermitente Nova modalidade de contratação Incluída pela Lei nº 13.467-2017 Continuando O parágrafo segundo do mesmo artigo diz o seguinte Recebida a convocação O empregado, agora preste atenção aqui O empregado, terá o prazo de um dia útil Para responder ao chamado Presumindo-se no silêncio a recusa Ou seja, mandei uma mensagem de WhatsApp para a pessoa A pessoa não me respondeu nada Visualizou a mensagem e não respondeu Estou utilizando o aplicativo de mensagem WhatsApp Para tentarmos visualizar aqui Uma situação real É o que acontece na prática Com o advento desses aplicativos de mensagem É possível tentarmos visualizar Uma situação que ocorreria na prática Então, se a pessoa não me respondeu Presume-se que ela não aceitou a minha convocação Não aceitou a minha proposta E, portanto, recusou ao meu chamado Preste atenção aqui numa informação importante Parágrafo terceiro do mesmo artigo A recusa da oferta Preste atenção aqui Não descaracteriza a subordinação Para fins do contrato de trabalho intermitente Então, não é porque eu não respondi ao chamado Que eu não tenho uma subordinação Com o empregador na modalidade de contrato intermitente Isto é o que diz o parágrafo terceiro Do artigo 452A da CLT 452A da CLT Introduzido aí pela lei Que se convencionou chamar Lei da Reforma Trabalhista Preste atenção aqui no que diz O parágrafo quarto do mesmo artigo Veja, aceita a oferta O empregador, o patrão Mandou a mensagem Eu respondi para ele Olha, aceito Vou sim Pode contar comigo Vou comparecer Então, aceita a oferta Para o comparecimento ao trabalho A parte que descumprir Preste atenção aqui Que não diz o empregado Ou o patrão Diz a parte que descumprir Então, vale tanto para o trabalhador Bem como para o empregador A parte que descumprir Sem justo motivo Pagará a outra parte No prazo de 30 dias Multa de 50% da remuneração Que seria devida Permitida compensação em igual prazo Aqui tem duas informações importantes Então, veja Se eu sou o empregado E não compareci Após eu ter dito Que aceitaria comparecer ao trabalho Eu terei que pagar Por exemplo Se eu tivesse executado o trabalho Receberia R$ 100 Então, como eu não compareci Na oferta Não compareci no compromisso firmado Com o empregador Eu terei que pagar R$ 50 Como multa Tendo em vista Que é 50% Tenho o prazo De 30 dias Para isso Ruim Não é mesmo? Agora preste atenção aqui Suponha que A empresa Mandou uma mensagem Para você E você diz Tudo bem Eu vou comparecer No trabalho Entretanto Prestes Ao seu comparecimento A pessoa Liga ou te manda Uma mensagem E diz Olha Infelizmente Não precisamos mais Dos seus serviços Não justifica o motivo Simplesmente Diz que não precisará mais Do seu serviço Ela terá que pagar A metade da remuneração Que seria devida Ou seja Se ela ia lhe pagar Como remuneração R$ 100 Ela tem que te pagar R$ 50 Tendo em vista Que ela descumpriu Sem justo motivo E por esta razão Ela terá que te pagar Uma multa De 50% Tudo bem Então Não é de todo Ruim Esse dispositivo Analisado Dos dois lados Parágrafo Quinto Do mesmo artigo O período De inatividade Ou seja Aquele período Que eu fiquei Sem exercer Qualquer atividade Para o contratante Na modalidade De contrato Intermitente Preste atenção Aqui Não será Considerado Tempo A disposição Do empregador Quando eu tenho Um contrato De trabalho Firmado Na modalidade Normal Se eu Não estou Exercendo A atividade Problema Do meu empregador Eu estou A disposição Dele Se ele Não me colocou Para efetivamente Exercer A minha atividade Não é problema Meu Eu quero receber Do mesmo jeito Porque Eu estou A disposição Do empregador Agora No caso Do contrato Intermitente Aquele período Em que eu fiquei Inativo Sem fazer nada Eu não estou A disposição Do empregador Eu posso Inclusive Prestar serviços Para outros Contratantes Contrato Continua válido Do mesmo jeito Eu só Não vou Estar A disposição Do empregador Durante este período Eu posso Exercer As minhas Atividades Para outros Contratantes Tudo bem Preste atenção No que diz O parágrafo Sexto Do mesmo dispositivo Ao final Ao final De cada Período De prestação De serviço Preste atenção Aqui O empregado Receberá O pagamento Imediato Eu vou repetir Essa palavra O pagamento Imediato Das seguintes Parcelas A remuneração Que nós Combinamos Férias proporcionais Com acréscimo De um terço Preste atenção Tudo isto De imediato Ok Décimo terceiro Salário Proporcional Ao tempo Que eu trabalhei Repouso Semanal Remunerado E Todos os demais Adicionais Legais Todos aqueles Adicionais Que você Receberia No contrato De trabalho Normal No caso Da modalidade De contrato Intermitente Você também Tem direito A receber Os adicionais Legais De forma Imediata Ao término Da prestação De serviços Na modalidade De contrato Intermitente Parágrafo Sétimo Do mesmo Artigo O recibo De pagamento Deverá Conter A discriminação Dos valores Pagos Relativos A cada Uma das Parcelas Referidas No parágrafo Anterior Qual seja Parágrafo Sexto Que nós Acabamos De falar Todas As Remunerações Então O seu Empregador Tem que te dar Um recibo Como se fosse Um termo De quitação Das parcelas Das verbas Trabalhista Ok Isto é Obrigatório Está aqui No parágrafo Sétimo Do artigo 452A Outra informação Importante Na modalidade Do contrato Intermitente O empregador A empresa O seu patrão Ele deve A obrigação Dele Efetuar O recolhimento Das contribuições Previdenciárias Preste atenção Aqui E o depósito Do fundo De garantia Do tempo De serviço FGTS Nós temos Vídeos Aqui no canal Ensinando Como que vocês Fazem Para verificar Se o seu Empregador Está fazendo O recolhimento Das contribuições Previdenciárias Isso é muito Importante Bem como Verificar Se o seu Empregador Está cumprindo Com as Obrigações De efetuar Os depósitos Do FGTS No caso Das contribuições Previdenciárias Nós temos Decisões Favoráveis Aos trabalhadores Que diz Quem tem Que fiscalizar O recolhimento Das contribuições Previdenciárias É o INSS Entretanto Isto só Será reconhecido Por meio De uma Ação judicial Nunca é Demais O trabalhador Verificar Se o seu Empregador Está cumprindo Com essas Obrigações Na forma Da lei Isto tudo Com base Nos valores Pagos No período Mensal E Fornecerá Ao empregado Um comprovante Do cumprimento Dessas Obrigações Então veja No caso Do trabalho Intermitente Você pode Chegar lá Para o seu Empregador E dizer Olha Eu quero aqui Um comprovante Para verificar Se o senhor Se a senhora Se vocês Estão Recolhendo As contribuições Previdenciárias E estão Efetuando Os depósitos Do FGTS Lá Na minha Conta Vinculada Você pode Fazer isto Tudo bem Parágrafo Nono Do mesmo Artigo Preste atenção Aqui Vamos falar De férias A cada Doze meses O empregado Adquire O direito A Usufruir Gozar Nos doze meses Subsequentes Vamos dar um exemplo Vamos lá Suponha que eu trabalhei Todo o ano De dois mil e dezenove Em trinta e um De dezembro De dois mil e dezenove Eu completei Exatos Doze meses De prestação De serviços Na modalidade De contrato Intermitente O meu empregador Obrigatoriamente Terá O ano De dois mil E vinte Para escolher Um mês Para que eu Usufrua Goze Do meu direito De férias Um mês De férias Trinta dias Preste atenção Aqui Durante este Período Eu não Posso Ser Convocado Para prestar Serviços Pelo mesmo Empregador Então Durante esse Um mês De férias É meu direito Ninguém me perturba Se eu quiser Eu posso Inclusive Prestar serviço Para outro Empregador Para aquele Que eu tenho Um contrato Na modalidade Intermitente Celebrado Não posso A não ser Que a gente Faça uma negociação Aqui Venda As férias Aí É outra coisa É outra história Assunto Para um vídeo Futuro Tudo bem Mas O vídeo Se originou Vocês lembram Do início Que nós Começamos A gravar Esse vídeo Para responder A nossa Seguidora Débora Ela quer saber Se quem Exerce Trabalho Na modalidade Intermitente Faz Justo Tem direito Ao abono Salarial Que ela chama Popularmente Como PIS Vejamos Só para lembrarmos O pagamento Do abono salarial 2019 2020 Já começou Em 25 de julho Ok Já começou Em 25 de julho Em um link Na descrição Desse vídeo Tem um artigo Que eu escrevi Sobre o assunto E vocês Podem conferir Inclusive O calendário De pagamento Agora preste atenção Aqui Débora Para ter direito Ao abono salarial Ou PIS PASEP Como vocês Preferem chamar É necessário Ter trabalhado Formalmente Por pelo menos 30 dias No nosso exemplo O ano que vale Para o preenchimento Dessas regras É o ano De 2018 Então O trabalhador Tem que ter Trabalhado Formalmente Por pelo menos 30 dias Deixa eu fazer Uma pergunta Para vocês O trabalhador Que exerce As suas atividades Na modalidade De contrato Intermitente Ele é um Trabalhador formal? Sim A resposta É sim Ele trabalha Formalmente Ele tem um Contrato de trabalho Isso consta Na sua carteira De trabalho E previdência Social Logo Ele é Um trabalhador Formal Ele exerceu As suas atividades Trabalhando Formalmente Portanto Se ele Trabalhou Por pelo menos 30 dias Em 2018 Ele preencheu O primeiro requisito Para ter direito Para fazer jus Ao abono salarial Então se você Preencheu O primeiro requisito Se você Trabalhou por Pelo menos 30 dias Preste atenção Então aí Que você Já preencheu O primeiro requisito Vamos para o segundo requisito Para ter direito Ao PIS-PASEP A sua Remuneração média Pega a sua Remuneração Divide Faz uma média Essa média Não pode Ultrapassar Os dois Salários Mínimos Então A remuneração média Tem que ser Até dois Salários Mínimos Se você Está dentro Dessa média Você preencheu O segundo requisito Mesmo estando Exercendo As suas atividades Na modalidade De contrato Intermitente Além disso O trabalhador Você Débora Tem que estar Inscrito Inscrita No PIS Ou no PASEP Há pelo menos Cinco anos Ok Então se você Tem a sua inscrição No PIS Ou no PASEP Há pelo menos Cinco anos Você preencheu O terceiro requisito Mesmo na modalidade De trabalhador Intermitente E por último O seu empregador Formalizou o seu contrato Na modalidade Intermitente Tem que ter Enviado Os seus dados Corretamente Para a Relação anual De informações Sociais RAIS A RAIS Está lá no artigo Na descrição Do vídeo Que eu Mencionei Para você Portanto Respondendo A pergunta Da nossa Seguidora O trabalhador Intermitente Preenchido Os requisitos Que todos Os demais Trabalhadores Tem que preencher Tem direito Sim ao abono Salarial PIS PASEP Com essas Considerações Respondo A pergunta Da nossa Seguidora E esclareço Para todos Vocês O que vem a ser O contrato De trabalho Intermitente Um forte abraço Fiquem todos Atentos Até a minha Próxima Publicação PASEP 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 PASEP